Encontrei as melhores centrais de controles da Xiaomi para você baixar no seu celular e modificar o seu smartphone ao máximo. Confere comigo aqui tudo no detalhe, começando com essa daqui, galera, olha só. Totalmente dark essa central de controles, vai deixar o seu celular Xiaomi em outro patamar, totalmente diferenciado, né? Isso aqui é bem interessante. Se você estava procurando a central de controles com esse visual aqui, totalmente dark, hoje você vai baixar ela no seu celular. Hoje são top 5 melhores centrais de controles para você deixar o seu Xiaomi mais incrível do que nunca, olha só. Essa aqui, full dark, você pode baixar aqui na loja de temas da HyperOS. Olha só, pessoal, ela faz parte desse tema aqui. Power of Life. Baixa esse tema aqui. Se você quiser aplicar o tema completo, tudo bem, não tem problema. Mas no meu caso, o que foi que eu fiz? Eu preservei o tema que eu estou utilizando, pessoal. Só modifiquei a central de controles, né? E de quebra, ela modificou aqui para mim, aqui ó, área da bateria, Wi-Fi, temas de notificações, está vendo, pessoal? Ela traz essa mini alteraçãozinha aqui. É uma coisa de detalhes, se você é detalhista, vai adorar. Então, para você aplicar, o que é que você faz? Preservando o seu tema, você tem que voltar para cá, para essa região, procurar por personalizar tema. E em personalizar tema, vem para a barra de status. E procura aqui o tema, né? Em questão, ele vai estar por aqui, pessoal. Quando você encontrar o tema, basta você simplesmente aplicar. E o que é melhor, nem precisa reiniciar o seu smartphone. Aplicou, partiu para o abraço. É só você agora curtir o vídeo e também aceitar aí, né? Ser inscrito aqui no canal. Pessoal, olha que legal. Vamos para a próxima agora? A próxima também é muito bacana. E eu tenho certeza que você vai curtir demais. Bora lá? Ah, olha só, pessoal. Essa central de controles aqui é bem diferente. Confere comigo aqui, ó. Ela tem esse efeito aqui. Quando você tira toda a função, ela fica transparente. Olha que legal. Você pode deixar ela aqui, ó. Toda transparente, desse jeito aqui, né? Vai ficar bem interessante. Se você quiser, dá para você ter ela no seu smartphone hoje. Vamos lá, como é que você faz para ter uma central de controles transparente aí no seu dispositivo. É bem tranquilo, tá, pessoal? Olha só. Você vai ter essa central de controles aqui no seu dispositivo, né? Ficou full desligado agora. E aí, pessoal, você vai simplesmente vir na loja de temas aqui e baixar esse tema. Olha, pessoal. Se chama Hyperloop. Desse jeito. Está vendo que tem um menor que outro? Tem que ser desse jeito, senão não vai funcionar. Na hora de aplicar, vocês já sabem, basta sair daqui, vem para personalizar, corre aqui na barra de status e procura. Por aqui, ela vai estar aqui. Dependendo da quantidade de temas que vocês tiverem, ela vai estar ou no começo ou no fim. Feito isso, desceu aqui, aplicou. Só você deslizar para cima e sua central de controles vai ficar com esse visual. Efeito transparente, bem diferenciado. Olha que legal. Curtiu? Gostou? Então deixa o like no vídeo, pessoal. Seu like me ajuda pra caramba. E também diz para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, né? Personalização do seu celular Xiaomi. Vamos para a nossa próxima central de controles. Lembrando, hein? É um top 5, pessoal. Essa central de controles aqui, eu tenho certeza, ela é diferente de tudo que você já viu. Ela tem esse efeito riscado aqui. Olha que diferente. Os ícones ficam como se fosse um rabisco, né? Para quem gosta de desenhar, é uma mão na roda aqui. Essa central de controles super diferente. Olha que legal. Quando você ativa, né? Ela muda de cor também. Então tem esse efeito aqui bastante chamativo. Se você quiser ela no seu celular hoje, tem que seguir esse passo a passo aqui para baixar e instalar do jeito certo, hein? Olha só, pessoal. Basta simplesmente vir comigo na loja de temas aqui da HyperOS e escolher esse tema, pessoal. Olha só. Gian Art. Você vai baixar e a mesma coisinha. Vocês estão ficando aí, ó. Careca de saber, né? Volta para cá. Procura personalizar tema. Barra de status. E aqui, você vai procurar aqui o tema em questão. Feito isso, aplicou, não precisa reiniciar o seu smartphone. Muita gente pergunta, né? Não precisa. Simplesmente basta aplicar e deslizar a central de controles que o seu Xiaomi vai ficar assim. Com esse estilo aqui bem diferenciado. Tenho certeza que você já deixou o like no vídeo e comentou qual é o modelo do seu celular para desbloquear a próxima central de controles. Vamos lá? Para quem gosta de uma central de controles com essa pegada aqui que muda os ícones, deixa ela com esse efeito aqui bem interessante, né? Pessoal, essa daqui vocês vão curtir demais. Está vendo que os ícones ficaram diferentes? Olha aqui, ó. Alguns ícones mudam e isso transforma a sua central de controles completamente. Olha só. Bem legal, né? Você ativa e desativa as funções e ela fica com esse efeito também aqui bem legal. Super diferenciada. Olha só. Então você pode ter ela hoje no seu dispositivo. Caso você queira, tem que vir comigo agora na loja de temas da HyperOS para desbloquear a central de controles. Ela faz parte desse tema aqui, pessoal. Desse jeito. Todas as letras estão maiúsculas. Presta atenção nisso aqui. Você vai baixar e aplicar. Se você gostou do tema, basta aplicar ele todo. Se você quer apenas a central de controles, basta fazer esse passo a passo que eu já fiz para vocês, né? Se você pulou o vídeo, não aprendeu. Então tem que fazer esse passo a passo aqui para dar certo, né? Procurar ela aqui. Quando você encontrar, somente tocar, aplicar e correr para o abraço. Muito legal a central de controles. Eu gostei também pra caramba. Mas a última eu também gostei demais. Porque ela tem um efeito mais diferenciado. Confere aí e me conta se você gostou, tá? Se você é bom observador, percebeu que essa central de controles aqui é diferente da anterior. Porque ela tem um efeito de empilhamento aqui, pessoal. Olha só. Então ela é bem diferente, né? Os ícones também são bastante diferenciados. Isso torna essa central de controles aqui bastante exclusiva. Então o seu Xiaomi vai ficar muito estiloso após você instalar essa central de controles aqui. Mudando a cor da central de controles do seu celular. Olha que legal. Muito bonita, né? Curtiu? Quer ter ela no seu celular? É muito simples. Olha só. Eu vou te ensinar de novo. Mas não esquece, hein? Deixa o like. Eu sei que você chegou aqui. Ainda não deixou o like? Pessoal, faz isso comigo, não. Olha só. Baixa aqui, ó. Essa é o tema. Você vai baixar ele. Quer aplicar? Basta tocar aqui. Se você não quiser, basta vir aqui comigo nessa região de personalização. Toca aqui em barra de status e procurar o tema que você acabou de baixar. Assim que você baixou, basta aplicar, deixar o like no vídeo, comentar se funcionou. Porque eu vou ficando por aqui e você, Ficatec, fica alerta. Até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.